Bate-bola, jogo rápido, Lua Blanca. Primeira vez na avenida, como é que você está se sentindo? Primeira vez, na verdade, eu estou muito animada. A gente acabou de entrar e eu estou assim, ah, não acredito que eu vim. Então, eu estou bem ansiosa para mim. E a sua escola de coração aí que você gosta de estar desfilando? Eu sempre gostei muito da Portela por causa da águia, é linda. Aquela vez que era água, nossa, enfim, eu sempre amei os temas da Portela e eu estou feliz porque é a hora que a gente chegou e a escola está passando. Então, e aí? Então, é isso. E você, Arthur Aguiar, está feliz de estar aqui na avenida pela 25ª vez? Estou feliz, estou feliz. Todo ano eu tento vir, esse ano deu para vir com a minha princesa. E é isso. Vamos ver aí como é que vai ser. Estou muito ansioso para ver como é que vai ser as escolas. Valeu, galera. TV Caras, um beijo. Beijo. Tchau, tchau.